Muito bem pessoal, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês um volante que era bimassa, agora foi feito o rígido, pra um X-Terra, ele não aparece solda nenhuma, se você olhar aqui você não consegue visualizar a solda, então essa peça aqui era feita sob encomenda, ele vai estar disponível aí no Mercado Livre, pra você que queira comprar uma peça dessa, então eu estou zerado agora, não consigo mais ter estoque, da Frontier S10, se precisar S10 também faz, mas a X-Terra está saindo muito, vendi 2 de semana no mês passado, agora mais uma aqui, já começo do mês, então está saindo muito desses volantes, então não tem mais estoque, caso você venha comprar aí uma peça dessa, pergunte primeiro se tem disponível no estoque, que eu posso até ter sim, né, mas por enquanto não tem, ainda é bom você perguntar aí no Mercado Livre sempre, se tem disponível ou não, beleza? Com isso aí então, né, peça aí, tá, prontinha, no volante, ele era bimassa, agora é rígido, né, não precisa balancear, porque ele é feito sob, bem alinhado, sem excesso de solda, tem gente que faz muita solda aí, e acaba dando contrapeso, beleza? Isso aí então, volante maciço ou rígido pra X-Terra e Frontier, também disponível pra S10, caso também precise aí você, beleza? Bom, por hoje aqui é só, mais novidades em breve aí, no YouTube, ok? Por hoje é só, até mais!